Café com Leão está no assabador, meu amigo, e já vamos de já bater de pronto. Recado do Carpini pra você. Vambora! Olá, nação rubro-negra, aqui é o Thiago Carpini falando. Obrigado pelo carinho, pela recepção de você, torcedor. Espero que a gente possa contribuir com esse momento que o público sabe da sua importância, sua fundamental importância em nos apoiar aos 90 minutos, sem fazer desse barradão a força que sempre foi vitória, a nossa casa. Então, quarta-feira, contamos com vocês, todos os torcedores, se associe, galera do Som Mais Vitória, importantíssimo aí pra nossa caminhada. Associe-se aí você também, torcedor rubro-negra. Aguardamos você na quarta-feira. Abraço! Muito bem, amigos. Olha, fiz uma enquete no canal ontem aqui no YouTube e me surpreendi. Acredite, eu estou surpreso. Qual era a enquete, Marcos? Eu perguntei, você é a favor do Vitória virar SAF? Na tela, o resultado, pelo menos de momento, da nossa enquete. É, meu amigo, 70% é a favor de uma SAF no Vitória. Me surpreendi. E você? Você votou? Você participou da enquete? Vai lá, está rolando a enquete. Vai lá na comunidade do Resenha do Leão. Minha rapaziada, escalação projetando aqui pra quarta-feira. Claro que tem os lesionados que eu não vou considerar, que é o Jean Mota, o Willian Lepo e o Willian Oliveira. Esses aí eu vou deixar na expectativa, né? Se eles vão jogar ou não, dificilmente jogarão. Então, não considerei esses três. O Everaldo e o Cáceres, nem conto mais, porque já estão morando no departamento médico. Vamos embora lá. Escalação que eu projetei pra quarta-feira na tela pra você. Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner, PK, Dudu, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Daniel Júnior, Janderson e Yuri Castilho. Você mudaria alguma coisa? Qual seria o seu time pra quarta-feira? Claro que ainda falta aí treinamento de hoje, treinamento de amanhã, de segunda, de terça, pro jogo de quarta-feira, que é um jogo, meu amigo, decisivo. Vitória precisa de ganhar, pelo menos por um placar mínimo, pra levar a decisão para os pênaltis. Só fazer um comentáriozinho, muita gente reclama da grama do barradão, e eu fiz alguns vídeos essa semana, só que eu fiz o vídeo no ao vivo, foi basicamente pela câmera do celular. E aí, quando você faz ao vivo, tem questão de internet, qualidade da internet, geralmente é no 5G, porque ali no barradão, naquela área, é somente através do 5G. Então, eu quero lhe explicar, quando eu mostro nas imagens, eu mostro amplitude. Só que você tem que analisar o gramado do barradão dentro das 4 linhas, porque quando eu mostro o geral ali, tem a parte que fica as placas em cima, então a parte é queimada, tem aquela parte que tá trocando o gramado, tem a parte que é sintética. Quarta-feira, antes do jogo contra o Botafogo, vou chegar cedo no barradão, vou fazer uma filmagem do celular, pela câmera do celular, sem ser ao vivo, sem ser live, e aí você vai ver a qualidade do gramado. Posso lhe afirmar, o gramado do barradão é de alta qualidade, lhe dou certeza disso, lhe garanto isso. Eu testifico isso pra você e vou filmar pra te mostrar. Vamos ver o vídeo agora da Academia do Vitória? Não Academia de Musculação, Academia de Futebol. Na tela pra você acompanhar. Academia de Musculação, Academia de Futebol. Uniagro, meu amigo, na Fazenda ou no Estádio, o agro em todos os campos. É isso mesmo, a Uniagro patrocina o Vitória, a Jacuipense e também aqui o nosso canal Rezendo o Leão, que, por sinal, nós somos aí o único canal que um dos quatro maiores patrocinadores do Vitória patrocina. Nós somos aí privilegiados por ter a Uniagro aqui conosco, beleza? Mandar um abraço pro meu amigo, sempre mandar um abraço, né, meu amigo Paulo Godinho, porque esse é amigo mesmo, viu? Esse eu posso dizer que já me ajudou muito. E quero dizer a você também que terça-feira teremos ResenhaCast, o podcast do Resenha do Leão, e teremos o Ítalo Rodrigues como convidado especial. Vamos apertar o homem, viu? Aí você fala assim, apertar nada, Marcos, você puxa saco, passa pano. Vou apertar o homem, meu amigo, vou apertar o homem. Hoje, terça-feira, 8h15 da noite, o nosso podcast promete, viu? Rapaziada, é o seguinte, Leertec, todo dia eu falo pra você da Leertec, né? Talvez você que seja, que é empresário, que tem a sua empresa, tem o seu negócio, talvez você ainda não se atentou pra gravidade de você não ter uma proteção pras informações e os dados da sua empresa. É justamente aí que entra a Leertec, ela vai blindar, ela vai proteger a sua empresa. Então, clica aqui na descrição do vídeo, tem o contato direto pelo WhatsApp com o Rafael, e ele vai te mostrar tudo como funciona a Leertec. Deixa eu falar pra você agora do elenco do Vitória. Sabe quantos jogadores tem no elenco? 35, 4 goleiros, 5 laterais, 5 zagueiros, 6 volantes, 4 meias, 8 pontas. É ponta, viu, meu irmão? E 3 centroavante. Vamos falar aqui, será que eu lembro dos 35 de cabeça? Bora lá, goleiros, Lucas Arcanjo, Muriel, Michel Fintelman, Michel Fintelman, não, Alexandre Fintelman. E o Davi, que é o quarto goleiro do Vitória. Então, 4 goleiros. Os laterais são 5. Zeca, Lepo, Lucas Esteves, PK e Felipe Vieira. Já tá 100% recuperado. 5 zagueiros. Wagner, Cabutanga, Uvini, Reinaldo e Zapata. 5 zagueiros. 6 volantes. Será que eu vou lembrar os 6 volantes? Vamos lá. Caio Vinícius, Luan, Dudu, Rodrigo Andrade, Naldi e William Oliveira. Minha cabeça tá boa pra caramba. 4 meias. Pabllo, Mateuzinho, Daniel Júnior e Jean Mota. Agora é a bronca. 8 pontas, meu amigo. 8 jogadores de beirada. Yuri Castilho, Janderson, Eric Castilho, Zé Hugo, Osvaldo, Matheus Gonçalves. Eita zorra, viu, velho? Agora que pegou. Me ajuda aqui, produção. Zé Hugo, Zé Hugo, não falei Zé Hugo. Falei não, pô. Vou contar de novo os pontas aí. Vou contar de novo. Calmei, Gui. Não me atrapalha não. Vou contar de novo os pontas. Zé Hugo, Osvaldo, Matheus Gonçalves, Everaldo, Osvaldo, Yuri Castilho, Janderson e Fábio Soares. Aê! Produção me ajudou aqui. E três centroavantes, Alejandro Gamalho e Luiz Adriano. Então, desses 35 aí, quem você acha que são os 11 melhores? Quero saber a sua opinião. É, meu amigo, o resenha não tem formalidades, viu? O resenha é isso aqui mesmo que você conhece. Outra coisa, quero falar para você agora da Quick Stop. É isso mesmo, especialidade em funilaria e pintura. Meu amigo, seu carro vai sair zerado. Sem contar que os caras, velho, transformam SW4, range. Atualiza, velho. Você tem seu carro aí, né? 2017, por exemplo. Aí você fala assim. Pô, tô cansado, queria comprar um 2024. Vai lá, velho. Na Quick Stop, eles vão transformar para você no modelo novo. É, meu garoto. Paralela do outro lado ali do Imbuí, o telefone tá na tela. Procure o Marcelo Nunes. Fala que chegou, que veio através do resenha do Leão. Você vai ganhar um precinho especial, beleza? Quick Stop, funilaria e pintura cuidando do seu carro. E para concluir o nosso vídeo, falar para você também do Cantos Race. Rapaz, Gui tá aqui todo tempo. Fala que eu cortei seu cabelo. Gui cortou meu cabelo, pessoal. Ô, meu Deus do céu. Gui cortou meu cabelo. Tá satisfeito agora? Fala, Heitor. Pronto. Então é isso. Cantos Race, ensinando você a fazer apostas esportivas. Acesse no Instagram, arroba Cantos Race, beleza? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no resenha do Leão. Um abraço para você.